É muito provável que, quando criança, você já tenha cantado músicas como Ciranda Cirandinha, Atirei o Pau no Gato, Terezinha de Jesus, O Cravo e a Rosa, dentre outras cantigas, não é mesmo? Mas se você parar para analisar bem a letra dessas músicas, algumas possuem duplo sentido. Foi pensando nisso que Isaac Folha, que é pedagogo e músico, ressignificou essas canções e criou o livro Cantigas de Valor. E a Emily Martins conversou com ele sobre esse livro. É com você, Emily. Darce, estimular o desenvolvimento físico e mental e também incentivar a leitura pode ficar mais fácil com esse livro aqui, Cantigas de Valor, que foi o Isaac Folha quem escreveu, quem produziu e ele está aqui comigo. Isaac, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Já começa contando para mim como que surgiu a ideia de fazer a releitura dessas músicas que a gente conhece desde criança. Então, é um prazer estar aqui com vocês. E é muito simples. Como pedagogo, rodando o Brasil inteiro, eu percebia que a escola falava uma coisa, mas na prática vivia outra. Como é que eu falo de inclusão? Como é que eu falo de amizade? Eu continuo cantando o Cravo Brigando com a Rosa e um monte de canções violentas. Então, foi dessa inquietação que veio a necessidade de usar a parte boa da Cantiga de Roda, que é a música e a integração entre as crianças, mas com uma releitura das letras. Foi quando eu decidi trazer esses valores para a Cantiga de Roda e deu muito certo. E eu sei também que o livro já chegou primeiro em alguns locais e depois você foi convidado para palestrar e falar sobre o assunto. Como é para você rodar e conhecer o Brasil mostrando o seu projeto? Então, já aconteceu muitas vezes o caminho inverso. Mas assim que eu lancei o livro, isso aconteceu realmente, porque tinha gente lá da minha terra, por exemplo, que tinha um filho, um neto, um sobrinho em algum lugar e esse livro ia. De repente, quando as pessoas viam o material, elas diziam a gente tem que conhecer o cara que fez esse negócio. Eu conheço até vovós que diziam assim meu Deus, eu achei que eu ia para o céu e não ia ver essa mudança acontecer. Então, é gratificante. Eu costumo dizer que é um projeto de Deus, um presente de Deus. E eu fico feliz de ver a repercussão e de ouvir os testemunhos a partir do livro. Deve ser mesmo emocionante ouvir essas histórias. Mas, gente, o Isaac, no final do mês de agosto, ele se tornou imortal na Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura. O que isso significa e o que isso representa para você? Então, foi uma grande surpresa. Primeiro, recebeu o convite da academia e aceitei na mesma hora. E, segundo, foi saber que eu ia assumir a cadeira que pertenceu a um conterrâneo, o escritor Assis Brasil. Hoje, eu sou aquele que ocupa a cadeira de número 64. E foi uma grande alegria, porque eu sou do interior do Piauí e nunca imaginei que um projeto meu fosse repercutir como repercutiu. E eu sei que estar na academia é também um presente de Deus. Não tinha como ser pelos meus próprios méritos, não tinha como ser pela força do meu braço. Eu estou lá e muita coisa boa tem acontecido depois disso, depois desse título. E eu sei que foi o Papai do Céu que me deu. Ele já tinha me dado a vida eterna, agora ele permitiu ter o título de imortal. Muito legal. E tem alguma história relacionada ao livro que mexeu com você? De algum pai, alguma mãe ou até mesmo alguma criança? Então, são várias histórias. Hoje, nós já alcançamos mais de meio milhão de crianças com o livro, através de professores que levam para a sala de aula, através de mães que compartilham com outras mães. E sempre que me perguntam isso, eu lembro de várias. Mas, para mim, a mais forte foi o que aconteceu no Pará. Um casal, aliás, a esposa perdeu o esposo, infelizmente, num acidente de carro. E os dois filhos, o menino tinha seis anos na época, e a menina tinha quatro, acredito que eram essas as idades. E, pela perda do pai, eles entraram num quadro depressivo. Tem gente que pensa que criança não entra em depressão, mas essas entraram, e muitas crianças entram, sim. E elas não queriam mais ir à escola, não queriam brincar com os amigos, não queriam ir à igreja. E, para piorar, todo mundo que chegava lá tentando consolá-las, dizia assim, não chorem, porque o pai de vocês está com Deus. Então, os meninos passaram a olhar para Deus como se Deus fosse mal, porque levou o pai deles. E foi nesse contexto que um amigo meu pegou o meu livro e deu de presente para essa família. E, depois de alguns meses, eu pude conhecer a família, eu estive no Pará palestrando, conheci a família, e a mãe me contou toda a história. Esses meninos não queriam viver mais, né? E, quando o livro chegou, a mãe colocou os áudios, é um livro que tem áudios, né? E eles passaram três dias ouvindo sem parar. Ainda era o CD na época. Então, assim, eles diziam, mamãe, coloca de novo, coloca de novo. E, lá no terceiro dia, eles chegaram para a mãe e disseram que queriam sair daquele quadro depressivo e queriam voltar para a escola, para a igreja, para ver os amigos. E eu digo que isso foi um milagre. E, depois de mais uns dois dias, o menino pegou o livro e disse assim, mamãe, eu não sei o que tem nesse livro, mas, quando eu abro, eu vejo Deus, né? E isso enche o meu coração de alegria por saber que não é só um livro de entretenimento ou de folclore, é um livro que tem valores e são valores eternos. Então, isso aí não tem preço, né? Esse testemunho. Eu imagino mesmo. E, gente, óbvio, né? Que o Isaac, ele é músico, pedagogo, então, ele escreveu esse livro aqui, mas é possível ouvir as músicas também. E eu tenho certeza que a Darcy está curiosa e quem está em casa também está nos assistindo para ouvir alguma dessas canções. Você pode tocar para a gente uma palhinha? Vamos sim. O Cravo e a Rosa, essa é clássica, todo mundo lembra que era só violência, mas agora ficou assim, ó. O Cravo abraçou a rosa debaixo de uma sacada O Cravo saiu contente e a rosa avermelhada Os dois ficaram felizes se encontram para brincar Tornaram-se bons amigos e nunca mais vão brigar Agora sim, realmente cantiga de valor. Isaac, onde o pessoal que está em casa, que está assistindo e quer adquirir esse livro, onde ele pode encontrar? Então, é mais uma novidade aqui. Eu vou contar isso em primeira mão, né? Depois de alguns anos procurando alguma editora para fazer parcerias, né? Papai do Céu mandou uma editora agora. Acabamos de fechar com a Vortex Educação. E a partir de agora ela vai tomar conta de tudo. Mas, assim, ainda estamos no processo de migração. Quem quiser conhecer o livro pode me chamar pelo Instagram, pode me chamar lá no direct, que a gente vai mandar para você em qualquer lugar do Brasil. E vai ser, assim, uma experiência fantástica. Outra coisa, se tem algum diretor de escola, até mesmo dos colégios adventistas que estejam me assistindo, eu trabalho com palestras na área de relações humanas há quase 20 anos. Então, vai ser um prazer estar na sua escola. Se você quiser até adotar o livro como parte da grade curricular, é só entrar em contato que vai dar tudo muito certo. E vai ser um prazer estar com vocês. Legal. Isaac, passa para a gente seu Instagram. O meu Instagram é Isaac Folha, né? I-S-A-Q-U-E Folha. É o único. E lá a gente vai conversar, estreitar os laços. E eu queria agradecer pela entrevista, agradecer por esse espaço. E estou sempre à disposição aqui. Isaac, muito obrigada. Que Deus possa continuar abençoando o seu trabalho, o seu projeto, a sua família. E você que está em casa, então, procure o Isaac no Instagram. E não deixa de conferir esse livro aqui, que pode fazer a diferença na vida da criançada. Volto com você, Darcy. E aí E aí Amém.